No 2, Marechal e Jasmine, ah, pensa, partida para o terceiro, páreo do programa, o piloto de Tiger Valley o trouxe pela grade de fora. E a briga é acesa, vai para a dianteira e Urbanite avança por fora, Ultrassom Free, aparelha do Freeway, vai mandando no páreo. Marechal vai buscar o terceiro lugar com Jasmine Smell e mais estrangeiro. Longe, em último, corre Tiger Valley, já vão entrando pelos 800, Master Night, Urbanite e Ultrassom Free, aparelha 2 mandando na carreira. Jasmine Smell carrega pelo lado de fora, Marechal fica em quarto, estrangeiro em quinto, último, Tiger Valley, cruzado os 400, Jasmine Smell carrega pelo lado de fora. Já vai emparelhando com Ultrassom Free, Ultrassom Free, Jasmine Smell vão brigando pelos primeiros lares, Ultrassom Free manda na carreira, Jasmine Smell carrega. Os aprendizes vão se pegando, a joqueta com o guri, vão passando pelos 150, Jasmine Smell dominou o páreo e vai embora. Jasmine Smell mastiga a vitória, Jasmine Smell, Ultrassom Free. Cruzam a faixa final, depois Marechal e Tiger Valley, quinto, estrangeiro.